Fala galera, beleza? Minha reprisa aqui, eu falo o Caio Tô gravando outro vídeo de Minecraft Batera PVP, aquele vídeo lá que eu gravei Chegou a 2 likes, então eu tô fazendo Outro vídeo Meta 2 likes, como sempre Vou gravar mais E no próximo vídeo vai ser a meta 3 likes Não tem traste mais partida aqui, eu já volto Tchau Galera Entrei a tua partida e já tem 3 pessoas Jogando, nossa, ó a menininha A menina jogando, galera Vamos ver se elas são boas Vamos ver se são boas elas Ó Que? Mano, como assim a menina já tem Um machado de ferro Acho que ele é raca, hein, ela Eu nunca vi alguém já continuar com um machado de ferro Nunca Na minha vida Vou deixar o inventário assim mesmo Porque tá bugado no meu controle Então deixa assim mesmo Tá tudo cagado Deixa assim Então 3 arcos, ótimo Nossa, ah não Vem 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 pro papai Vem pro papai Você pode ver pro papai O espado Deixa que fechar a porta ali, galera Pra não atrapalhar Né? Vai dizer Aí, voltou O lag não tem mais Não tem mais lag Ó a princesinha Princesinha Parece que a pitidinha vai morrer Nossa, gente Eu matei a princesa Coitadinha Né, gato? Coitada Nossa, o burro Tá aqui Tá aqui a espada de pedra A melhor espada do jogo Se eu não ver Se eu não usar Tá lá mesmo Vou participar de uns vídeos Bele Se ele quiser Não sei se ele vai querer Ai, caraca Mano, eu odeio essas coisas Que ficam no meu inventário Essas merda Ai, caraca Ficou quase full Só a calcinha Boa Agora É só Comer maçã Comer uma maçã De ouro E ganhar a partida Como sempre Com carinho Com prazer E com tristeza Tristeza não Deixa eu dar um corte No vídeo Já volto Voltei, galera Começou agora a partida Desculpa Tava demorando muito, galera Esse Esse negócio aqui Na moral Demorou demais Pouco não Gente Comenta aí Vê se aí Tá frio Ou quente Na moral Aqui tá quentão É Ferrou Porque ele fugiu Mano Ele devia muito bem Me matar Mas tudo bem É, né Cada pessoa aqui É Mas agora Ele tá Vendo pra cima Então já sei Um esquema Que eu vou fazer Olé 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 Pará que eu desbloquei Aquele cara bonito, galera Mano 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 Eu tenho nada pra bater Jesus amado Ferrou minha vida E ele tem uma pá Só que eu tô melhor do que ele de armadura Não é mais Nada Ah, mano Tô puto já Puta que pariu Tô caindo toda hora Mano do céu Mano Eu tô puto Eu tô ficando bolado Aê Caraca Mesmo assim aqui Não tem Meu Deus De inferno Gente O que que eu faço Tentar achar, né Meu Deus Tanto que eu não cozer Mano Machado Mas eu Machado não vai prestar Mano O cara tem Par Diamante O que que eu vou fazer com o machado Ah, mano Vai se ferrar Aqui que eu tô queimando Mano Esse cara tá pronto Esse cara tá chato, hein Toma Mano Mano Vai se ferrar Vai se ferrar, mano Tô ficando já bolado Nem bolado Tô puto já Ele vai matar Esse cara Galera, desculpa Ele vai me matar Tô sem nada, cara Mano É inferno Esse cara tá chato Quando coisa em mim Chata mais Mano O que que eu faço Eu não vou matar ele de machado É, ó Já matei gente Na cagada já, né Da HB Vídeo Matando os caras na cagada Só que vai ser impossível Matar esse cara, eu acho Pai nosso Isso aí Mas aí deve ter outra coisa, né Porque eu demorei muito Pra achar uma coisa Que dá falta Puta que pariu Ah, mas vai se ferrar Vai tacar flecha Aonde? Meu Deus Agora eu vou tacar flecha Tô ganhando Tô Não Pode vir pra cima de mim Camarada Vem Ai, tá fugindo Ah, vai se ferrar Bom Mano do céu Eu matei o cara Com um coração Mano Mano Merece like Mano Merece like Beleza galera Isso é o meu da partida E essa é uma bosta, né Vocês já viram Jogando esse mapa Morria toda hora Mano Esse mapa Foi o mais que eu morri Eu acho, cara Na moral Esse mapa é um inferno Papai, é um inferno Tudo lá É um inferno esse mapa Ih, o lag voltou Aquele lag Ferrou, mano É um inferno É parkourer Aqui tô não me acertando não Caralhava, otário. Nossa, o flash ficou ainda aqui. É, né? Maravilha. Nem precisou matar, tá até de sacanagem, mano. Tá muito fácil isso aqui. Vamos para outra partida. Galera, começou a outra partida. E é o mapa caverna. Partiu. Tá bom, né? Maravilha. Nada para bater como serve, só um pau. O pau nem presta. Susto. Então, caralho. Não pegar. Tô puto. Tô puto. Mano, toda hora se... Mano. Você usa de cá. Ela tem o peitoral. Uma pá. Maravilha. E eu, nada. Não, eu vou deixar de ver. Son amigas. Mas também são minijos Normalmente eles colocam minijos e colocam E isso não são coisas que você pode colocar quando você quiser Mas há alguns que você deve pagar Mas alguns que você deve pagar Mas outros que você não vai pagar Então eu vou procurar os outros Vou procurar os dois Mata, mano! Mata, mano! Mata, mano! Matei, bom! Maravilha! Eu tinha visto uma pá, né? Por aqui, né? Ele tinha uma pá muito bem, eu vi Cadê, mano, a pá? A pá sumiu Caraca, cadê outro cara, mano? Calma aí, não pega essa merda Não pega essa merda Peguei mesmo jeito Aqui Aqui Mais coisa Mais cara Não pega essa merda Não pega essa merda Um cara do CTNT O cara tá lá em cima, viu galera? Lá em cima Eu não tô falando muito porque tô muito sério Tô ganhando Vamos ficar aqui esperando pra... Que eu vou dar carro com o flechão nele Vamos esperar Só esperar Ele vai ficar lá parado É só que eu acho Ok... Ok... Ah, eu ia matar ele, gente Mas ganho do mesmo jeito Vamos para outra partida Galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui O vídeo já tem 14 minutos Eu não vi isso, tá bom, né? Finalizando o vídeo por aqui Deixa o like, é muito bem importante Mas tá... Três likes Que eu falei no outro vídeo, né? Que ia chegar a três likes Ou nesse que eu falei Não sei Mas é três likes Fica o vídeo Deixa o like É muito bem importante E... Falou E é nóis E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau